Ruas e avenidas da capital praticamente desertas em plena segunda-feira. Depois de quase um mês de fechamento do comércio considerado não essencial, esse cenário deve mudar na próxima quarta. O comércio não precisa muito do comércio aberto, conta vencendo, aluguel vencendo, energia e água. Mas a volta das atividades deve obedecer algumas regras como horários específicos para cada segmento. De acordo com o decreto municipal, as lojas de rua poderão funcionar das nove da manhã às cinco da tarde. Estabelecimentos de serviços do meio-dia às oito da noite. Bares e restaurantes poderão abrir as portas das onze da manhã às onze da noite, mas sem ultrapassar cinquenta por cento da capacidade de pessoas sentadas. Shoppings, galerias e centros comerciais das dez da manhã às dez da noite. Salões de beleza e barbearias entre o meio-dia e nove da noite. Construção civil, o funcionamento será permitido de segunda a sexta-feira, desde que seja fornecido transporte próprio aos empregados. A proposta da prefeitura que autoriza o funcionamento do comércio durante quatorze dias libera também o retorno presencial da rede de ensino de segunda a sábado, desde que as escolas obedeçam a norma de um aluno para cada dois metros quadrados com capacidade máxima de trinta por cento. Outro assunto bastante discutido para que a liberação aconteça foi o transporte público, que deve continuar com o embarque prioritário dos trabalhadores das atividades essenciais nos horários de pico. Eu acho que é necessário, principalmente para quem é essencial, como eu trabalho em farmácia, é um pouco necessário. Aí a pessoa vai ter mais prioridade de estar aí trabalhando e tem gente que realmente está dando na toa. Se a gente for analisar, realmente, isso não vai durar muito tempo, meu amigo. Não vai. É porque realmente o pessoal está em cima, a gente está lutando por isso, né? Mas isso, creio que não vai muito tempo, não. Fizemos um escalonamento de horários justamente para evitar encontros, aglomerações dentro do transporte coletivo. Então, o que a gente precisa, compreensão da sociedade, o setor produtivo de forma muito responsável, se comprometeu a seguir os protocolos, o distanciamento, a utilização da máscara de forma correta, tá, gente? Porque utilizar abaixo do nariz não adianta nada. É a utilização correta da máscara, o uso do álcool em gel. Isso ajuda a salvar vidas. As fiscalizações deverão ser intensificadas, mas cada um precisa fazer sua parte. As pessoas estão saindo na rua para poder passear, andar à toa, aglomerando em festa clandestina, fazendo festa, aglomerando em porta distribuidora. Gente, a gente tem que ter consciência, o povo está morrendo. Não adianta nada o governo liberar o comércio para abrir e o povo não fazer a parte dele. Esse vírus, ele é tão cruel que se todo mundo unido já é difícil, ou seja, com desunião e politizando pandemia, a gente acha que é praticamente impossível minimizar o sofrimento das pessoas.